Olá, e nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer a numeração dos pisos da sua escada de uma maneira rápida e produtiva. Eu sou o arquiteto Jefferson Sandrin e nesse canal eu te ajudo a ser mais produtivo fazendo seus projetos de arquitetura. E se você trabalha com o Revit e tem essa dúvida na hora de colocar a numeração nos pisos da escada, fica comigo que nesse vídeo aqui você vai aprender tudo sobre a colocação de forma automática. E ó, antes da gente começar eu quero dizer o seguinte, se você fazia isso de forma manual dentro do Revit, você estava trabalhando igual você trabalha no AutoCAD. Lembre-se que aqui tudo é automatizado, então você ganha muito tempo trabalhando com essa ferramenta se você souber usar o passo a passo da maneira correta. E aí pra gente fazer isso de uma maneira rápida e produtiva, eu já vou abrir o Revit aqui e vou te mostrar como é que você faz isso. Então ó, dentro do Revit aqui eu separei um projeto que tem sim uma escada. E aí ela não tem a numeração de pisos. E eu não sei se você sabe, mas a numeração de pisos pode ser que ela apareça quando você faz a escada ou às vezes ela não aparece. Outras vezes que ela some também é quando a gente copia essa escada ou duplica uma vista. E eu vou te contar o porquê que isso acontece. Isso acontece porque a numeração dos pisos, ela é uma anotação. É como se fosse um texto. Então toda vez que você duplica uma planta, às vezes aquela anotação não carrega junto. E tá tudo bem, porque você pode fazer isso de forma automática. E aí pra você fazer isso, você vai ter que ir na aba Anotar. Clicando na aba Anotar aqui, você vai correr o mouse pro lado direito aqui da tela e você vai ver que tem uma escadinha com alguns numerozinhos. É só clicar ali pra ativar a opção. Quando você clica aqui pra ativar a opção, muita gente tá, muita gente já sai clicando e pronto e coloca ali. Mas eu não quero que você faça isso, porque você precisa entender aquilo que você tá numerando, aquilo que você está demarcando. Porque às vezes você pode fazer isso com algum erro. Mas antes de eu te mostrar o passo a passo certinho e a gente entender tudo o que você vai fazer, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal e também me segue lá no Instagram. No arroba jefferson sandrinho quase todos os dias eu abro uma caixinha de perguntas e você pode mandar as suas dúvidas diretamente pra mim lá no Instagram. Vamos voltar aqui então dentro do Revit e vamos colocar a numeração de piso. Veja bem, toda vez que você vai colocar a numeração, ele já te mostra aqui ó, com uma guia em azul, onde você vai colocar. Então eu posso colocar do lado esquerdo da minha escada, no meio, pouco usual, ou do lado direito. Nesse caso eu vou colocar aqui ó, do lado direito e vou clicar. Veja que quando eu coloco a numeração dos pisos, ele já entende isso de forma automática. Mas a gente precisa configurar isso daqui. Por quê? Porque nesse caso eu estou numerando os pisos, ou seja, naquele lugar onde eu consigo pisar na escada. Então ele vai do 1 ao 17. É a quantidade de pisos que eu tenho. Mas tem como eu numerar a quantidade de espelhos. E se a gente fosse imaginar, é onde você bate a ponta do seu tênis ali, do seu sapato. Você bate ali, aquilo é o espelho da escada. E a gente pode numerar eles também. Então aqui dentro do Revit, você pode tirar o tipo de marcação de piso e colocar para espelho. Veja que quando eu faço isso, ele automaticamente já adiciona um número para mim aqui. Porque eu tenho um espelho nessa posição. Por isso que ele colocou o número 18 aqui. Então eu tenho 18 espelhos e 17 pisos. Então o primeiro passo é você colocar aqui ó, piso ou espelho. Beleza. Coloquei piso, ele alterou ali e já vai deixar tudo certinho para mim. Outra coisa é você a regra que você quer usar. Se você quer ela em todos os pisos. Então nesse caso eu tenho todos. Irregular. Eu poderia traduzir aqui de uma maneira bem rápida para você. Que são os números ímpares. A regular. São os números pares. Então você pode escolher quais você quer mostrar. E também tem o início e o fim. Muita gente usa isso daqui para quando tem escadas muito extensas. E não quer ficar colocando aquele monte de numerozinho. Então vem aqui, coloca início e fim. E não coloca os outros. Então você pode escolher isso. Vou manter o padrão aqui de todos para você visualizar melhor. Além disso, aqui a gente tem a posição que a gente colocou. Então tem toda a direita. No quarto da direita. Tem no meio, quarto esquerdo ou do lado esquerdo. É aquilo que a gente colocou. Lembra que eu coloquei no início? Mas aqui no Revit nem tudo aquilo que você coloca fica enrijecido. Então você pode colocar ali. E depois você decide qual a posição. Isso é realmente sensacional. Porque a ferramenta te dá essa flexibilidade. Então você não precisa ir lá apagar e fazer de novo. Não. Você já economiza muito tempo fazendo isso. Então imagina aí como vai ser os seus trabalhos a partir de hoje. Só fazendo alguns cliques e colocando ali o número dos pisos. E a próxima configuração que nós temos é a de deslocamento. Então você pode deslocar da sua referência. Mas eu não indico que você faça isso. Porque já é colocado ali num padrãozinho. Então se você deslocar. Tome cuidado. Porque você teria que manter esse padrão para todas as suas escadas. E eu não indico que você faça isso. Então tome cuidado com o deslocamento. Eu sempre deixo zerado ali para não ter erro. E aí além disso daqui. A orientação que nós temos. E se os números estão na horizontal ou na vertical. Padrão a gente mantém na horizontal. E o tamanho do número. O tamanho do número aqui. Você tem que seguir mais ou menos o padrão do texto. Que você tem em todo o seu projeto. Então aqui você pode ajustar o texto. De acordo com a escala daquela sua planta baixa. Se você está trabalhando com o texto 1.2, 1.5, 1.7, 2.0. É legal que você procure manter esse padrão também nos pisos da escada. Para você não ter um piso muito grande. E os numerozinhos muito pequenos. Ou ter textos pequenos e números muito grandes. Então aqui você ajusta de acordo com o seu padrão. Para ficar como se fosse um texto sendo colocado ali. E não ficar algo perdido. Tipo os números ali e os textos da minha planta. Não. Você ajusta tudo para que tenha uma correta representação do seu projeto. E aí você vai vir aqui e ajustar. Por exemplo. Nesse caso. Eu tenho aqui. Um nome da área. Ela tem 2.0 em negrito. Então aqui eu poderia ir até 1.5, 1.7. Para manter o mesmo padrão ali. Fica bem parecido com as cotas aqui. De layout que eu usei. Então eu cliquei aqui. E ajustei. E pronto. A gente colocou a numeração dos pisos da escada. De forma rápida e produtiva. E aí como bônus dessa aula. Eu vou te ensinar a fazer isso também. Em cortes e vistas. Que você pode traçar no seu projeto. Mas antes de eu te mostrar. Lembra. Já clica aqui embaixo. Se inscreve no canal. Deixa o seu joinha. E também me segue lá no Instagram. No arroba jefferson sandrinho. Para você poder mandar as suas dúvidas nos stories. E aprender muito mais comigo dentro do Instagram. E aí vamos lá. Traçar um corte aqui. Para mostrar como é que isso funciona. Eu vou vir aqui em cima. Traço um corte. Corto essa minha escada. E eu vou visualizar ela. Veja aqui. Tem a minha escada passando ali. E aí eu quero colocar a numeração. E como você acha que deve ser? Claro. É seguindo a mesma ideia. Então você vai vir aqui em anotar. Dentro de anotar. Número do piso. Você chega próximo. E coloca ali. Então aqui você consegue ajustar. E aquele mesmo padrão. Aqui está nos pisos. Se eu ajustasse para espelho. Ele adiciona mais um lá em cima. Se eu quisesse. Eu mudaria a referência aqui que eu tenho. E posso justificar e deslocar eles também. O padrão é o mesmo. As configurações são as mesmas. Basta você colocar e ajustar isso. Ou na planta baixa. Ou nos seus cortes. E se você gostou desse vídeo. Já clica aqui embaixo. Se inscreve no canal. Deixa o seu joinha. Para esse vídeo se espalhar aqui dentro da plataforma. E também me segue lá. No arroba jefferson sandin. Para não perder as dicas. Espero te ver mais vezes aqui no canal. E também lá no Instagram. Tchau, tchau. E até a próxima. E aí Obrigado.